Na doutrina santa dos céus Ensinou Jesus, salvador Eis que pelos campos lançou A semente, o semeador Parte da semente lançada Consumiram as aves do céu Junto do caminho caiu E fruto, portanto, não deu Outra parte logo cresceu Mas raiz em si não formou Entre pedregais foi cair Veio o sol e logo murchou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pode crescer Muito tempo não resistiu E veio, portanto, a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte e frutificou Os seus frutos deu Cem por um Para aquele que semeou A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus Que quer os seus frutos colher Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para a honra Frutos para a honra E glória De Deus E de Cristo O Senhor Vamos produzir Vamos produzir Obrigado E os seus frutos E os meus frutos A verdade é a Para a honra E a glória A glorificação De Deus E De Cristo O Senhor E a glória O Senhor